Bom dia pessoal, vamos começar mais uma aula de hoje. A gente vai dar continuidade a essa nova revista que a gente começou na aula passada, Histórias Reais, ou seja, as histórias que são reais não somente porque de fato aconteceram, mas também porque trata das histórias dos reis de Israel. E aí, na aula passada, a gente começou vendo a história não propriamente dita do rei de Israel, mas de um sacerdote muito importante na história dos primeiros reis, que foi o sacerdote Samuel. A gente viu aquela história da mãe de Samuel, Ana, que orava e que se entristecia porque não tinha um filho, e aí ela orou diante de Deus e Deus concedeu um filho a ela e ela cumpriu a sua promessa, que ela tinha feito antes de ter um filho, de que se algum dia ela tivesse um filho, se Deus entregasse a ela um filho menino, ela iria dedicar a vida desse menino a Deus. E aí, quando o filho dela, Samuel, nasceu, ela rapidamente levou ao templo e ele passou a ser criado lá e cuidado pelo sacerdote Eli. E aí, a gente viu que, em uma noite, Samuel estava dormindo e ele acordou três vezes com alguém chamando pelo nome dele. E aí, a gente viu que esse alguém era o próprio Deus que estava chamando Samuel. A gente viu que três vezes Samuel foi lá para Eli e perguntou, né, Eli, você estava me chamando? Porque ele pensava que era Eli que estava chamando ele. E aí, ele disse que não. E isso aconteceu três vezes. Na terceira vez, ele disse, Samuel, na próxima vez que você ouviu essa voz chamando pelo seu nome, diga o seguinte, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque Eli já tinha se ligado que era Deus que estava chamando Samuel. E aí, aconteceu. Mais uma vez, essa voz chamou, né, Samuel, Samuel. E aí, ele falou, fala, porque o teu servo ouve. E aí, Deus falou com Samuel, falou de todo o problema que acontecia com os filhos de Eli, que eram muito desobedientes a Deus. Eles não eram bons meninos. Eles praticavam muita bagunça, inclusive no templo. E aí, Deus utilizou Samuel para dar esse puxão de orelha em Eli. E aí, acontece que o tempo passou, Eli morreu e Samuel passou a ser o novo sacerdote. Ele passou a ser o juiz de Israel, passou a ser o líder de Israel. E ele colocou também os seus filhos, Samuel colocou os filhos dele, para ajudar ali na condução do povo. Ele transformou os seus filhos também em juízes de Israel. A gente viu na revista passada, que depois que Josué morreu, Josué foi aquele que assumiu a liderança do povo depois de Moisés, que foi o libertador da terra do Egito. Depois de Josué, o povo passou a ser liderado pelos juízes. E a gente viu a história de vários juízes. E aí, Samuel era um desses juízes. E ele colocou os filhos dele para serem juízes também. Só que os filhos de Samuel, da mesma forma que os filhos de Eli, também não eram muito tranquilos. Eles eram muito desobedientes. Eles não temiam a Deus. E aí, o povo começou a ficar meio que revoltado. Samuel, naquela época, também já estava muito velho. Muito tempo se passou, desde a primeira lição. Na primeira lição, Samuel era só um menino, só uma criança. Agora, ele já era um líder experiente. Ele era muito respeitado pelo povo. Mas ele já estava ficando velho. Os filhos dele, que também ajudavam ele a liderar o povo, Eles não eram obedientes a Deus. E o povo começou a ficar chateado. E aí, o povo chegou para Samuel e disse, Samuel, a gente quer um rei. Como assim um rei? Eles queriam um rei. Todas as outras nações ali, ao redor de Israel, todas elas tinham um rei. O Egito tinha um faraó. Sei lá. Os fenícios tinham seus reis. Os cananeus tinham seus reis. Todo mundo tinha um rei. Israel não tinha um rei. Por quê? Porque o próprio Deus era o rei de Israel. Deus é quem reinava sobre Israel através dos juízes. E aí, foi isso que Deus falou para Samuel. Samuel ouviu o povo dizendo, Samuel, Samuel, a gente precisa de um rei. E aí, a gente vê aqui, Samuel com os filhos dele. Os filhos dele roubavam a do templo. Os filhos dele reclamavam com os filhos. Mas os filhos não queriam nem saber. E aí, Samuel ouviu o povo revoltado, dizendo que queriam um rei. E ele foi lá levar essa questão a Deus. E disse, olha Deus, olha Senhor, o povo está querendo um rei. E Deus falou, esse povo não sabe o que ele está pedindo. Porque eu sou o rei do povo. E eles deveriam ficar, se contentar com isso. Na verdade, eles nem querem um rei de verdade. Eles só querem um rei porque as outras nações aí têm um rei. Mas, na nação de Israel, eu que sou o rei. Isso é verdade. Realmente, pessoal, a situação do reino, a situação lá de Israel, não estava muito tranquila não. Os filhos de Samuel eram desobedientes, eram rebeldes. Um rei seria até útil para o povo. E não tinha problema o povo pedir um rei. O problema é que eles estavam pedindo um rei, simplesmente, por inveja dos outros povos. Eles olhavam para os outros povos e queriam ser iguais, queriam ser iguais a eles. E aí, eles estavam ignorando o fato de que o povo de Israel tinha uma coisa que nenhum outro povo das outras nações ali tinham. Que era Deus. O povo de Israel era o único povo que adorava um Deus verdadeiro. E era esse Deus que reinava sobre Israel. Era esse Deus que era o próprio rei de Israel. E aí, Deus falou, olha, esse povo não sabe o que está pedindo. Mas, ainda assim, eu vou conceder. Eu vou permitir que eles tenham um povo. E aí, aconteceu. Ele chegou lá para Samuel e falou, olha, Samuel, vai acontecer isso, isso e isso. E quando isso acontecer, você vai ver que essa pessoa é que vai ser o rei. E aí, ele falou lá como é que Samuel ia identificar o rei. Mas aí, passou um tempo. Acontece que, estava aqui, Samuel, orando, pedindo a Deus. Acontece que, depois de um tempo, um rapaz, um homem, ele tinha duas jumentas, duas jumentinhas. E essas duas jumentinhas se perderam. E aí, esse rapaz, esse homem, esse bom homem, enfim, ele mandou o seu filho, junto com o servo, procurar pelas jumentas. Estava aqui. E esse menino, filho do dono das jumentas, que foi procurar pelas jumentas, a Bíblia diz que ele era um rapaz muito bonito, muito forte. Diz que, em Israel, ninguém era mais bonito do que esse rapaz que se chamava Saul. E aí, estava lá Saul procurando as jumentas do seu pai, junto com o servo. Eles estavam procurando já há muito tempo, e nada de encontrar a jumenta. E aí, o servo de Saul, ele lembrou que, perto daquela região, onde as jumentas se perderam, havia um servo de Deus que poderia ajudar eles a encontrar aquela jumenta. E aí, esse servo de Deus era ninguém mais, ninguém menos do que Samuel. E aí, eles foram até Samuel, e pediram ajuda para Samuel, para eles encontrarem as jumentas do pai dele. E aí, na hora que isso aconteceu, Samuel se ligou. Por quê? Deus havia dito exatamente, havia dito para ele que isso iria acontecer exatamente da forma que aconteceu. Disse Samuel, na hora que chegar um jovem da tribo de Benjamin, que era a tribo de Saul, pedindo por ajuda para você, para encontrar as jumentas do pai dele, você vai reconhecer que esse jovem é que deve ser ungido o rei de Israel. Esse será o próximo e primeiro rei de Israel. E aí, na hora que isso aconteceu, nem tudo aconteceu exatamente como Deus tinha falado, Saul se ligou que aquele jovem bonito da tribo de Benjamin, que estava ali buscando, procurando as jumentas do seu pai, deveria ser o próximo rei de Israel. E aí, Samuel tranquilizou Saul, disse, olha, fica tranquilo, está aqui, né? Saul e o servo pedindo a ajuda de Samuel. Samuel falou, Saul, fica tranquilo, porque as ovelhas, as jumentas já foram encontradas. E aí, depois, ele falou para Saul que ele seria o próximo rei de Israel. E aí, naquele momento, ele ungiu Saul, né? Ele pegou um pouquinho de óleo e jogou na cabeça de Saul. Isso era um ato simbólico, que representava que Deus estaria com aquele rei, estaria com Saul, enquanto ele fosse rei de Israel. E aí, todos os outros reis, depois de Saul, também foram ungidos. Davi, Salomão, todos eles foram ungidos. E aí, a partir daquele momento, o povo ganhou o seu primeiro rei, que foi o rei Saul. E aí, o rei Saul, será que ele foi um bom rei? Será que ele foi um rei ruim? Isso a gente vai ver nas próximas aulas, né? Mas aí, antes disso, Saul apresentou, Saul mandou, aliás, Samuel mandou reunir todo o povo de Israel. E aí, diante lá de todo o povo, ele apresentou o rei Saul. E o povo gritou, viva o rei, lida longa ao rei. E aí, começam as histórias reais, as histórias dos reis de Israel com o primeiro deles, Saul. Então, é isso aí, pessoal. O que a gente aprende com essa história? A primeira coisa que a gente aprende é que Deus, ele cumpre a sua vontade, né? Ele atende as nossas orações, a gente viu isso na aula passada, porque a mãe de Samuel queria muito um filho e pediu um filho e Deus atendeu esse pedido. Mas a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede. Nem sempre aquilo que a gente pede é o melhor pra gente. E nem sempre, às vezes até é o melhor, mas nem sempre a gente pede pela motivação certa. Tipo assim, você tem um amigo que tem um brinquedo top, que acabou de sair aí. E tipo, você nem quer muito aquele brinquedo, você nem precisa, você já tá cheio de brinquedo no seu quarto. Mas só porque aquele seu amigo tem, você acha que precisa ter aquele brinquedo. E aí você ora e pede a Deus, eu preciso daquele brinquedo. Tá aquele brinquedo. Então, tipo, às vezes, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles não realmente precisavam de um rei. Talvez fosse até bom pra eles ter um rei. Mas eles só pediram um rei porque as outras nações ali, todas elas tinham reis e eles queriam ser iguais. Queriam ser iguais a todas as outras nações. Só que, tipo, eles já tinham aquilo que era de mais valioso e que nenhuma outra nação tinha, que era Deus. E por isso falou, ó, vocês estão pedindo besteira, você já me tem como rei. Mas ainda assim, Deus concedeu o rei. Porque, no final, Deus já tinha um plano. E nesse plano, Israel, ele seria de fato reinado por reis. Por outros reis além dele. E aí a gente vai ver o quanto isso vai ser importante para a história do povo de Israel. O rei Davi, o rei Salomão. Combinando no rei dos reis, que é Jesus Cristo. Mas isso a gente vai ver só mais pra frente, tá bom? Então, o que é que a gente tem que aprender? A gente pode pedir coisas a Deus, mas a gente tem que se preocupar, né? Em pedir a coisa certa e com a motivação certa, tá bom? O povo falhou nisso. E o povo vai sofrer por conta disso. Porque houve muitos reis bons na história de Israel. Como Davi e Salomão. Mas houve também muitos reis ruins. Reis que foram tirânicos, foram tiranos, né? Foram maus reis que levaram o povo a adorar falsos deuses. O próprio rei Saul, ele começou bem, mas depois ele só verece a Deus. A gente vai ver nas próximas aulas. Então, o povo sofreu as consequências de haver pedido um rei a Deus. Porque pediram pela motivação errada. Ainda assim, Deus cumpriu a sua vontade. Bom, pessoal, então vamos orar para a gente acabar essa aula. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa lição. Eu te peço que o Senhor nos ajude a nos dê sabedoria, Senhor. Para que a gente possa pedir somente aquilo que a gente precisa. Somente aquilo que a gente realmente precisa. Aquilo que é bom para nós. E que o Senhor cumpra a sua vontade, Senhor. Assim como fizesse lá com o povo de Israel. Seja conosco. Nos dá uma semana de paz. E a gente te pede pelo fim da pandemia. A gente pede pelos enfermos. As pessoas que estão doentes. E que a gente possa voltar logo até a aula. E se encontrar lá na igreja. Tudo isso a gente pede e agradece no nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Até a próxima aula. Fica todo mundo bem. Fica todo mundo com Deus.